Eu Daria a Minha Vida Eu Daria a Minha Vida Para Te Esquecer Eu Daria a Minha Vida Para Não Mais Te Ver Já Não Tenho Nada Para Não Ser Você Comigo Sei Que É Preciso Esquecer Mas Não Consigo Eu Daria a Minha Vida Para Te Esquecer Eu Daria a Minha Vida Para Não Mais Te Ver Digo A Todo Mundo Nunca Mais Terei Aqueles Olhos Tristes Que Eu Tanto Amei Mas Existe Em Mim Um Coração Apaixonado Que Diz Só Para Mim Que Eu Daria a Minha Vida Para Você Voltar Que Eu Daria a Minha Vida Para Você Ficar Que Eu Daria a Minha Vida 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 Para Você Ficar Que Eu Daria a Minha Vida 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 Obrigado.